A gente leva rasteira Com essa quase eu me acabei Levei rasteira da falsidade Com essa quase me descontrolei Tocando meu birimbau e cantando Vou lhe revelar um perigo Que é a pior das rasteiras na vida É quando ela vem de um amigo a gente A gente leva rasteira A rasteira se entra a matar Mas sua rasteira não mata Aproveita sem levantar Com a rasteira não se brinca Ela é como espada de dois gumes É mexer com filho de leão Zangar a mulher que tem ciúmes É cutucar a serpente Sem saber do que ela é capaz É acreditar no mocinho Quando na verdade ele é um capataz A gente leva rasteira A rasteira se entra a matar Mas sua rasteira não mata Aproveita sem levantar Existem rasteiras na vida Que querem nos desanimar Rasteiras por trás de sorrisos Que às vezes nos querem enganar Mas é verdade meu mano Pra cada rasteira Dá uma esquiva Por isso quando ela vier Levanta a cabeça e devolta A gente leva rasteira A gente leva rasteira A rasteira se entra a matar Mas sua rasteira não mata Aproveita sem levantar A gente leva rasteira Se O